No Fecha Mês Nova Lar você renova sua casa e aproveita a loja toda em até 12 vezes sem juros no cartão. A economia que o seu bolso ama é na Nova Lar. Móveis em até 12 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Cozinha de móvel e Firenze 3 peças, 12 vezes de R$ 152,90 sem juros no carnê. Fritadeira Mondial 3,5 litros, 12 vezes de R$ 43,90 no carnê. Lavador Electrolux 14 kg automática em 12 vezes de R$ 261 no carnê. Feche seu mês com tudo novo no Fecha Mês Nova Lar. Feche seu mês com tudo novo no Fecha Mês Nova Lar.